Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro. O que será que a Xiaomi vai trazer nos sucessores do atual celular mais comercializado nos mercados emergentes, o Redmi Note 7? A gente vai saber mais neste vídeo. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. O Redmi Note 8, que seria o sucessor do Redmi Note 7, um dos celulares mais procurados atualmente aqui no Brasil, por exemplo. Na Índia também é um celular muito comercializado, bastante vendido. Então tem muita gente curiosa para saber o que é que vai vir de interessante nesse novo smartphone da Xiaomi. Que eles inclusive estão prestes a serem lançados, no entanto a gente não sabe exatamente quando eles vão ser lançados. Eu acredito que não vai demorar muito, porque algumas concorrentes da Xiaomi que lançam o smartphone para bater de frente com ela já lançaram o seu produto. Então eu acredito que a Xiaomi não vai demorar muito para lançar o novo Redmi Note 8 e o Redmi Note 8 Pro. Até porque os últimos vazamentos, informações, rumores acerca desses smartphones têm ganhado força nos últimos dias, né? Então todo dia está surgindo alguma informação acerca desses smartphones. Então quero aliviar para vocês aqui, trazendo algumas informações, adiantando algumas informações acerca desses smartphones. Porque eu sei que vocês estão planejando, né? Ah, eu quero comprar o Redmi Note 7, eu estou querendo comprar o Mi A3. E possa ser que vocês queiram esperar um pouco mais até o lançamento do Redmi Note 8. Bom, o que é que vai ter de interessante nesses dois smartphones? A princípio, claro, a Xiaomi deve trazer algumas melhorias significativas com relação ao Redmi Note 7. Muita gente começou a reclamar muito do Redmi Note 7 com alguns problemas, principalmente com relação à captação de áudio. A tela que não era tão boa, não era tão nítida com a visualização abaixo da luz do sol, por exemplo. Então com relação ao display, parece que a Xiaomi vai manter aquele notezinho no topo, né? No formato de gota, né? Aquele notezinho bem discretozinho, que é acertável para mim e eu acredito para você também. No entanto, o tipo de tela agora vai ser Super AMOLED. Não só AMOLED, Super AMOLED. O que eu particularmente achei muito interessante. A resolução vai ser Full HD, não apenas HD+, como o do Mi A3, que muita gente também meio que criticou um pouco. O seu processador é um caso polêmico. Porque parece que a Xiaomi não vai colocar processador igual com o Snapdragon, e sim um processador da MediaTek. Mas não é qualquer processador da MediaTek. É um processador que foi lançado recentemente, voltado para smartphones gamers. O que significa que esse processador tem desempenho suficiente para rodar qualquer tipo de jogo aí num gráfico máximo, né? Num talo. Então vai rodar qualquer jogo tranquilamente. No entanto, eu não sei ainda como é que esse processador funciona. Até porque ele não foi equipado ainda em um celular conhecido para a gente fazer um teste ou coisa do tipo. Então é algo experimental. A gente vai ver esse processador, como é que ele vai se sair na prática. E eu estou ansioso para experimentar esse smartphone e ver como é que ele vai lidar com esse processador, né? Se vai esquentar muito, porque há muitas críticas com relação a processadores MediaTek. E a Xiaomi tinha parado de usar processador MediaTek nos seus smartphones. E agora ela está voltando. Eu acredito que a Xiaomi só está fazendo isso, só está colocando processador MediaTek nesse smartphone. Para, tipo, colocar um processador hard, né? Que rode tudo, mas que não tenha o preço acessível do smartphone. O que o Redmi Note 7 é bastante comercializado por causa do seu preço acessível. Mas ainda que esse processador seja um topo de linha, que rode qualquer tipo de jogo aí, eu tenho alguns problemas com relação a ele. Porque processador MediaTek ou chipsets Kirin da Huawei ou como Exynos da Samsung, esses processadores têm uma limitação com o funcionamento de alguns aplicativos. Especialmente aplicativos modificados ou questão relacionada à troca de rum, né? Tem uma certa limitação. Então eu tenho meio que uma crítica, né? Um receio de usar smartphones com esses processadores. Inclusive, um dos aplicativos mais utilizados hoje no mundo é o Gcam. É a câmera do Google. E eu acredito que vai ter uma certa limitação do funcionamento desse aplicativo nesses celulares. Até porque é um processador recente. Então eu acredito que vai ter uma certa limitação. A gente tem que esperar o lançamento do smartphone, né? Ver se as pessoas vão conseguir modificar o aplicativo para funcionar nesse processador, né? Eu não quero adiantar muitas coisas com relação a isso, porque o celular nem foi lançado ainda, né? Então eu tenho esse receio com relação a esse smartphone. De fato, ele parece que vai vir mesmo com o processador MediaTek. E não um Snapdragon, sei lá, 665, 730, 710, como muitas pessoas esperavam. Inclusive eu. Mas tem mais coisas boas nesse smartphone também. Com uma configuração de câmera quadrupla. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Sei lá. É uma configuração de quatro câmeras na traseira e uma na frontal, obviamente. Então essas quatro câmeras na traseira, inclusive uma principal é de 64 megapixels. É um sensor da Samsung, não um sensor da Sony. Eu também tenho receios com esses sensores de câmeras da Samsung, né? Eu particularmente prefiro o da Sony, até porque são os melhores. O segundo sensor é de 12 megapixels, que é um sensor ultra-wide, para captar fotos com ângulo aberto, né? Tipo a GoPro. O terceiro sensor é de 8 megapixels, que é uma câmera de zoom. E o quarto sensor é um sensor para ajudar as capturas no modo retrato. Ou seja, você não vai conseguir utilizar essa câmera individualmente. Então, tecnicamente, você vai ter acesso a três câmeras, né? Utilizar três formas de câmera ali, né? A câmera normal de 64 megapixels, a ultra-wide. E a terceira câmera é uma câmera de zoom, para capturar fotos sem perda de qualidade. A câmera frontal, ainda não temos informações, mas eu acredito que a Xiaomi vai colocar um sensor de 32 megapixels, como ela fez recentemente no Mi A3. E como os processadores da MediaTek têm fama de gastão de bateria, a Xiaomi vai colocar uma bateria de 5.000 mAh. Isso para a galera também não reclamar muito. Eu, particularmente, preferiria que a Xiaomi mantivesse, né? Uma bateria de 4.000 mAh e colocasse um investimento maior no processador. Deixasse mesmo, né? Um processador 665, por exemplo, já era de bom tamanho. Porque era uma garantia do funcionamento desses aplicativos que a gente gosta de utilizar e que não está disponível na loja de aplicativos. Mas, ainda assim, essa bateria de 5.000 mAh é muito aceitável, até porque tinha algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, reclamando da bateria do Redmi Note 7. Mas, enfim, pessoal, são essas as informações que a gente tem a respeito desse aparelho aqui, né? Por enquanto, são essas informações. Inclusive, esse processador MediaTek foi lançado em duas variantes. É o MediaTek Helio G90 e o G90T. Eu acredito que o G90 vai ser incorporado e equipado ao Redmi Note 8, enquanto o G90T vai ser equipado no Redmi Note 8 Pro. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço.